Boa tarde a todos, estamos aqui na Rua 10 em São Bento da Lagoa e olha o estado desse poste aqui pessoal isso aqui vai cair a qualquer momento além de ser um poste de madeira tem muitos fios nele é a impressão que dá que não vai demorar muito tempo como vocês podem ver, o Itaipuol está crescendo tem muito movimento de carro aqui e se esse poste cair, vai ser um transtorno então pedimos a Enel e tome a providência o mais rápido possível a Tibera Lúcia da TV Itaipuol a sua imagem de Beto Filho cadê o poste aí cara? Tibera Lúcia da TV Itaipuol a sua imagem de Beto Filho